...de cada um do meu esposo, que nós moramos há algum bom tempo aqui em Imperatriz, né? Aí agora nós estamos no Piauí fazendo obra missionária. Amém? Veremos ao Senhor como índio. Amém, Senhor. Ó, Deus. Ó, Deus, Senhor. Amém, Senhor. Toda mudança, seja lá, Senhor. Já disseram por aí que seus sonhos, seus projetos não dão nem nada. Já falaram que você é mais um sozinho nessa multidão no meio da estrada. Quantas pedras se atiraram em você? Quantas lágrimas, dor e sofrimento? Quantas vezes você já se perguntou? Quando é que você vai sair desse vento? Quero apenas um minuto, pra que eu possa contar pra você uma história. Eu vi um homem chamado Davi, que foi perseguido pelo rei Saul, mas Deus lhe deu vitória. Ele foi bem-teu, mas Deus lhe deu vitória. Ele foi bem-teu, mas Deus lhe deu vitória. Mas apesar de tanta luta, foi fiel. Mas um dia Deus mudou a sua história. Fez aquele moço humilde ser o rei de Israel. Porque ele deu, assim como você. E acredita nas promessas que o Senhor te fez. Na unção de Deus, eu quero te dizer. Acredita porque vai chegar a sua vez. E quando acontecer, muitos vão dizer. Eu não acredito a poder, mas ele venceu. Agora estou confuso sem nem ter nada. Porque olho pra ele, mas eu vejo Deus. Eu olho pra ele, mas eu vejo Deus. Eu olho pra ele, mas eu vejo Deus. Não sei o que acontece com o saldo meu. Eu olho pra ele, mas eu vejo Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus é na tua vida. Onde o saldo meu Deus é na sua vida. Mas Deus agora não desce a morte. Ele está contigo. Lá lá, lá lá. 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 Amém. Amém.